Fala galera, aqui quem fala é o NexD2 e galera é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante aqui que eu achei, já sei que já tem vários vídeos na internet mostrando isso, mas nós vamos ver aqui agora, porque simplesmente eu estava indo em busca de outra coisa para mostrar para vocês e achei essa casinha aqui no meio do nada, beleza? Então é isso aí, se você já ficou interessado no conteúdo, já deixa um like, já cola no vídeo e vem com a gente. Galera, como falado para vocês, hoje a gente vai descobrir uma casinha aqui bem interessante, eu já tinha ouvido falar dela, o que é isso aqui que está vibrando aqui? Espera aí, será que é alguma planta? Caraca, vibrou aqui, então deixa para lá. Mas essa casinha, ela foi muito falada na internet nos primeiros dias, mas a gente até que enfim conseguiu ver o local e fazer a gente mesmo isso aqui. Cara, eu estou falando dessa casinha aqui, acho que algum de vocês aí já vão reconhecer ela logo de cara, mas antes da gente inspecionar, vamos dar só uma olhada aqui se tem alguma coisa aqui atrás aqui. Vocês podem ver que tem a janela toda fechada, cara, é muito legal essa casinha, que é uma referência muito louca nesse Red Dead Redemption 2, cara. Vamos inspecionar aqui e depois a gente conversa mais um pouquinho, tá? Vamos só inspecionar o local aqui. Beleza. Vamos ler aqui o que ele escreveu. Quem será que vivia aqui? Então, a gente tem a casinha aqui. Eu estou falando que ela é bem famosa porque ela se remete ao filme O Hobbit, do Senhor dos Anéis. Então, todo mundo já estava, quando ficou sabendo que tinha esse easter egg aqui, já veio correndo para poder ver. Então, essa aqui é a casinha do Hobbit, né, que faz menção ao filme O Hobbit. Então, cara, olha, vocês podem ver que ela é no meio da rocha, cara, é uma espécie de rocha, não é? É como se fosse uma rocha mesmo, assim. E, olha, velho, é muito interessante, cara. Essa casinha aqui, eu tinha visto falar dela várias vezes. Vamos subir ali e vamos ver se dá para a gente ver. Ah, velho, tem uma outra janelinha ali, velho. Putz, que pena que não dá para a gente entrar. Olha aqui, velho, tem uma outra janelinha como se fosse um sótão, né? É, só está em cima. É, embaixo é porão, sótão. Olha para você ver, como se fosse o sótão. Bem legal essa referência aqui no jogo. Eu achei muito bacana mesmo. É uma coisa que já está passada. Muita gente já viu aqui, já viu vídeo na internet. Mas, como eu estava passando aqui e eu vi, pô, tem uma construção no meio do nada. Vamos dar uma olhada. Eu achei interessante eu gravar e mostrar para vocês também. Então, fica aí. Eu vou mostrar a localização para quem quiser conferir e inspecionar ela também. Então, essa casa misteriosa fica bem aqui. Vou abaixar aqui agora. Ela fica bem aqui. Então, depois que o Arthur faz a sua anotação, a gente tem aqui ela desenhada no mapa. Então, é bem interessante esse easter egg aqui, tá? Não sei se ele tem mais interação no jogo. Por enquanto, eu não achei ainda. Por enquanto, é só essa interação aqui. Cara, e o que será que é isso aqui no chão aqui, velho? É só um poste normal. Parecendo uma armadilha. Sei lá o que é isso. Então, quem quiser conferir é só vir aqui nessa localização do mapa que vocês vão ver com os próprios olhos. Beleza? Então, é isso aí. Um vídeo bem rapidinho só para mostrar para vocês. Estou preparando outra coisa bem interessante. Outro item único que a gente vai encontrar aqui no jogo. Mas, já fica essa ideia para vocês quem quiser conferir. Beleza? Então, é isso aí. Um abraço a todos e... Falou! Falou!